Saúdo todos os membros da banca. Me chamo Matheus Alves Batista, sou estudante de farmácia pela Universidade Federal do Mapá e aluno de Iniciação Científica pelo Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal, Farmediquem. Meu trabalho foi titulado Planejamento de Fármacos Baseados em Cannabinoides para o Tratamento da Doença de Parkinson. Fui orientado pela professora mestre Viviane Cristina Cardoso e co-orientado pela professora doutora Lorraine Isabel da Silva A. de Melim. Bom, a doença de Parkinson é uma patologia de característica idiopática, neurodegenerativa e progressiva, onde os pacientes acometidos por essa doença apresentam sinais e sintomas comuns como tremores involuntários, instabilidade postural e lentidão dos movimentos. Essa patologia já é a segunda mais prevalente do mundo, atrás somente da doença de Alzheimer e segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 a 2% da população mundial acima de 65 anos, possuem essa doença. No Brasil, o Ministério da Saúde já estipula em mais de 200 mil casos. Bom, os fármacos mais utilizados para o tratamento da doença de Parkinson são o precursor da dopamina, como primeira linha utilizada, que é a Levodopa, mais o seu inibidor periférico. Fármacos que equilibram as influências colinésicas e dopaminésicas, como bloqueadores de acetilcolina e também inibidores da Conti e da Mal, que são enzimas responsáveis pela degradação da dopamina. São utilizados a tocapona e a celeginina. Também o prampexol vem sendo muito utilizado, pois ele é um agonista de dopamina, dos receptores de dopamina, ou seja, ele estimula a produção de dopamina nos núcleos da base. Qual é o maior problema de tudo isso? São os efeitos coletorais desses medicamentos, ou seja, eles acabam causando uma desistência do paciente de lesão por conta disso. E a química farmacêutica vem trazer sempre o estudo de novos candidatos com proposta de fármacos menos tóxicos, mais seletivos e com uma maior biodistribuição. Bom, e também levando em consideração a otimização dos experimentos, pois, com o conhecimento teórico da química farmacêutica, há uma redução nos custos com pesquisas, tanto com reagentes, como redução no número de animais. E no meio de tudo isso temos a cannabis ativa, né? Estudos e artigos vêm mostrando que o uso de cannabis ativa diminui algum dos sintomas da doença de Parkinson. Então, o justificativo da minha pesquisa é verificar quais são esses canabinóides que possuem algum tipo de atividade antiparxoniana. Os objetivos. Geral. Desenvolver um candidato a fármaco derivado apenas de moléculas consideradas canabinóides para o tratamento da doença de Parkinson. E os objetivos específicos são realizar a busca por meio da revisão da literatura e selecionar os canabinóides reconhecidos quimicamente, fazer as predições das possíveis atividades, realizar a predição toxicológica das moléculas, realizar o estudo das propriedades físico-químicas das moléculas, predizer as propriedades farmacocinéticas das moléculas candidatas e buscar os alvos biológicos para o estudo de doc molecular, fazer o doc molecular dos melhores resultados e analisar os resultados de ancoragem. Para a obtenção e seleção das moléculas canabinóides, foram utilizadas as principais plataformas, né, em busca de artigos acadêmicos como PubMed, CL e ABF Science e também bastantes informações no livro próprio de cannabis sativa, que é o Handbook of Cannabis, onde mostra a caracterização de moléculas canabinóides bem precisas. Essas moléculas foram desenhadas no SoftCandral e otimizadas no HyperCAM e Discovery, para tantos modelos utilizados. No PubMed, foi a plataforma onde se fez o estudo, né, da obtenção das propriedades físico-químicas. E a predição de atividade foi feita através dos web-servidores PES e CEA, onde o PES, ele dá essa resposta biológica e potencial de atividade, né, e o CEA, ele calcula essa similaridade química entre um receptor e uma molécula. Bom, da predição de atividade farmacocinética foi usado o KikProp, onde ele avalia com previsões rápidas as atividades ADMI, né, que são os principais resultados farmacocinéticos. E o DEREC, ele faz essa predição dos grupos toxicofóricos dos compostos, ou seja, ele avalia nos compostos onde tem os grupos tóxicos. Doque molecular foi utilizado o GOLD, né, com o auxílio do Hermes, Maso, Discovery, e foi utilizado o PDB para se baixar os alvos. Bom, quanto aos meus resultados, foram selecionados 129 moléculas consideradas canabinóides. Todos foram otimizados e colocados em formato MOL2. Aqui a minha figura mostra as moléculas que eu desenhei, é, canabinóides, aqui, bem identificados. Bom, essas 129 moléculas foram analisadas no web-servidor PES, onde 59 delas apresentaram algum tipo de atividade antipaxoniana, e 12 foram separadas como os melhores resultados por causa do seu potencial de atividade. Dessas 12, a molécula 106 e 111 apresentaram o melhor resultado no PES. Por quê? Porque apresentaram o maior resultado de potencial de atividade, um resultado maior que 0,5, e também apresentaram mais de um mecanismo de ação. Bom, na predição do CIA, seis moléculas obtiveram, né, similaridade química aos receptores de interesse. A maioria deles obteve descrição dos receptores de dopamina, com exceção da 126, que obteve similaridade química com o receptor da conte de rato. Os melhores resultados foram a 113 e 114, não somente pelos resultados de valores P, mas também por possuir similaridade em receptores humanos. Bom, do estudo das propriedades fisico-químicas, primeiro foi feita, né, essa triagem, essa seleção dos resultados de PES e CER, e foram selecionados para o continuário do estudo 15 moléculas. Essas 15 moléculas passaram a fazer o estudo das propriedades fisico-químicas no Pubiquem. Esse estudo foi feito de acordo com a regra dos 5 de Lipisch, que ele fala que para uma molécula ser uma boca de data farmacoral, ela precisa possuir uma massa menor ou igual a 500 gramas por mol, um log de P menor ou igual a 5, grupos de receptores igual ou menor a 10, e grupos doadores de hidrogênio igual ou menor a 5. Bom, quanto aos resultados das predições farmacocinéticas, foi utilizado o Kikiprop. Cinco delas apresentaram excelentes resultados farmacocinéticos, que indicam uma molécula com uma boa distribuição. Dentre elas, 51, 113, 114, 116 e 122 demonstraram os melhores resultados. Bom, quanto aos resultados toxicológicos, a molécula 116 foi a que apresentou pior resultado, pois ele apresentou um alerta significativo de caça na higienicidade em mamíferos. Os melhores resultados no estudo DEREC foram as moléculas 111, 117 e 118, pois eles não apresentaram nenhum tipo de alerta de toxicidade. Bom, para o estudo de DOC molecular, foi feito a busca dos receptores, que são importantes no estudo. O 1JS3 é o receptor da dopadescaboxilase com seu inibidor. O 2BYB é o receptor da MALB com seu inibidor. O 3PBL é o agonista de dopamina com o receptor D2. O 4XUE é o receptor da CONTE com seu inibidor. Foi feita a validação, do DOC, do GOLD, porque é importante se fazer validação para se ter os valores de RMSD, que é o desvio quadrático médio. Esse desvio quadrático médio é a medida de distância média entre os átomos dos dois ligantes, ou seja, isso dá um valor de acoplamento significativo que torna a validação conclusiva. Para ter uma boa validação, os alvos precisam apresentar valores de RMSD abaixo de 2 Angstrom e raio menor que 12 Angstrom. Todas as minhas moléculas validadas... todos os meus alvos foram validados, pois todos possuíram valores de RMSD menor que 2 Angstrom e também possuíram resultados de raios de validação menor que 12 Angstrom. Com isso, foram feitos então os DOCs com as moléculas e todas geraram entre 10 modelos de ancoragem, que foram mostrados na pasta Backstrand. Bom, na análise foi possível observar essas interações entre o sítio ativo, os aminoácidos, e os ligantes, os grupos de átomos que fazem essa ligação dos ligantes. Também foi possível observar o tipo de interação e a sua categoria, assim como a sua distância. Aqui está sendo mais observado. Aqui em 3D, tridimensional, aqui a diferença das interações. Concluindo o meu trabalho, foi demonstrado que as 15 moléculas das 129 demonstraram resultados promissores, sendo assim boas para o estudo experimentais como em vitro e até mesmo em vivo. A maioria das moléculas apresentaram bons resultados antipaxonianos e elas apresentaram bons resultados ADMI, que representam uma boa biodisponibilidade. Também apresentaram resultados satisfatórios de toxicidade, que gera uma confiança e uma segurança no estudo. E também foi feito o estudo de DOC delas, que dá uma credibilidade maior ainda, pois se verifica as suas interações. A melhor proposta foi a de DOC, foi a molécula 105. Além disso, ela apresentou resultados de ADMI consideráveis e uma baixa toxicidade. Aqui algumas das minhas referências. Obrigado.